Olá, tudo bem com vocês? Hoje a receita é um suco detox de beterraba com limão, gengibre, uma delícia. Espero que vocês gostam, se inscrevam se ainda não é inscrito, venha fazer parte da nossa família, venha compartilhar, venha estar conosco fazendo essas delícias. Olha que visão maravilhosa e é muito gostoso, sem açúcar, um suco natural, muito gostoso, olha, rende pra caramba. Vamos com os ingredientes e vá deixando seu joinha. Para o nosso suco detox, nós vamos estar precisando de uma maçã picadinha, um limão, suco de um limão, tá aqui, já espremi, meia beterraba, a minha beterraba é muito grande, eu coloquei só meia, mas dependendo do tamanho, você pode colocar uma toda. E dois pedacinhos de gengibre e 300ml de água. Eu vou começar no liquidificador, vou estar colocando 300ml de água, vou colocar a beterraba. Como a beterraba é dura, eu vou estar dando uma batida antes e depois eu vou acrescentar os outros ingredientes. Bata tudo por uns 5 minutos e depois nós vamos coar. Agora nós vamos coar o nosso suco. Eu não coloco açúcar porque a maçã já é docinha, então eu não vejo necessidade de estar colocando mais açúcar, mas se você quiser pode colocar um pouquinho ou adoçante, mas fica um suco muito gostoso, é um suco detox, muito bom, segundo os médicos, né? A beterraba já é doce, né? É, a beterraba também já é muito doce, né, bebê? Então eu não vejo necessidade nenhuma, é um suco muito bom para estar tomando pela manhã. Olha, já colei, olha quanto rendeu. Coloquei 300ml de água, deu mais ou menos isso a 5. Agora, depois de batida e coada, olha a quantidade. E que suco delicioso. Estou aqui rezando para não cair na minha toalha branca. Olha, muito bom, façam, tomam e deixem nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu joinha. E muito obrigada por assistir o vídeo. Tchau, tchau, tchau.